Saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. 2022 foi o ano em que muitas pessoas se foram, muitos artistas foram embora. Jô Soares, Gal Costa. E a classe artística brasileira tem perdido grandes nomes. Essa década foi a década em que o Brasil perdeu grandes talentos. Eu quero fazer uma retrospectiva da Hebe Camargo, há 10 anos. Quem não lembra de Hebe Camargo? Também uma retrospectiva de Clodovil, há muito mais do que 10 anos. Dercy Gonçalves, Rogéria, Calbi Peixoto, Agnaldo Timóteo, Tarcísio Meira, enfim. Grandes nomes. Alguns dias atrás perdemos Erasmo Carlos, Erasmo Carlos, Gal Costa, como eu já falei. E agora um dos grandes nomes, um grande artista, que eu gosto muito dele, está entre a vida e a morte. E pelo andar da carruagem eu acho que ele não passa desse ano. E se passar, fica até janeiro vivo, infelizmente não estou agorando, não quero agorar. Mas pela percepção que eu tenho, provavelmente ele não vai durar muito tempo. E eu quero compartilhar com vocês essa matéria, desse grande artista, desse grande ator, que todo mundo gosta dele, eu pelo menos acho ele um ator fantástico. Essa matéria do Metrópolis, e o tema é Medicamentos Sedativos de Pedro Paulo Rangel, são suspensos por médicos. Então, ao meu ver, isso pode ser positivo, ou pode ser negativo, né? O ator Pedro Paulo Rangel ainda está internado no Rio de Janeiro, e segue respirando com a ajuda de aparelhos. Quem lembra do Paulo Rangel? Quem não lembra é esse daqui. Eu acho que ele não dura muito tempo. O ator Pedro Paulo Rangel ainda está internado na Unidade de Terapia Intensiva, UTI, no Hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Os médicos informaram a família, nessa quarta-feira, 14 do 12, que os medicamentos sedativos foram suspensos. Isso é bom ou isso é ruim? De acordo com o jornal O Globo, Rangel segue respirando com a ajuda de aparelhos. A expectativa da equipe médica, no entanto, é que ele acorde nas próximas 72 horas. O ator está internado desde o fim de outubro, olha, o ator está internado desde o fim de outubro para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar. Seu quadro é delicado e inspira cuidados, comunicou o centro médico. Então, o paciente realizou exames de sangue, nessa segunda-feira, 12 do 12. Os resultados apontam evolução e a intubação visa descansar e melhorar o pulmão, diz a nota. Rangel foi diagnosticado há duas décadas com doença pulmonar. Por motivos de saúde, precisou cancelar a peça o ator O Lobo, que estava em cartaz no Rio de Janeiro. Quer ficar por dentro do... Aí tem essas matérias aqui. E esse é o Paulo Rangel, que é um ator que eu gosto muitíssimo mesmo. Aqui tem ele entubado, olha. E saiu da tela. Aqui tem ele entubado, olha esse. Tem ele com esse aparelho aqui. E é um ator fantástico, né? Vou ver se eu encontro alguma... Algum vídeo dele para fazer você lembrar... Da personagem, dos atos do trabalho dele. Vamos ver se eu encontro algum vídeo aqui do Paulo. Vamos ver essa entrevista aqui. Aqui ele já está bem magrinho, olha. Vamos ver se tem alguma novela dele aqui no YouTube. Alguma coisa para a gente... Relembrar... Esse grande artista que é o Paulo Rangel. Pedro, desculpa. Pedro Paulo Rangel. Vamos lá ver se a gente consegue achar alguma coisa aqui. Tá um anúncio, vai sair o anúncio. Saber que para participar da promoção dos shoppings multi-plan é muito fácil. Ela era maneirozada, é verdade, linda, famosa, deslumbrante, sua única filha. São 70 anos de vida e 50 de carreira. Mas Pedro Paulo Rangel não teria tanta história para contar se tivesse seguido o desejo dos pais. Funcionários públicos. Funcionários públicos, eles queriam que o filho fosse oficial da Marinha. Sem nenhum artista na família, tomou gosto pelo teatro aos 11 anos, graças a um vizinho que era ator amador. Anos mais tarde, em 1968, teve a sua primeira experiência em teatro profissional, na peça Roda Viva, de Chico Buarque. Trabalhar com o maior diretor do Brasil, pelo José Celso, e numa peça do Chico Buarque, acabou de se fazer a banda, era um momento maravilhoso. Eu disse, coro de Roda Viva, deve ser uma coisa de eu ficar com uma gola rolê, feito o MPB4, assim no canto, do Paulo fazendo... Mal sabia eu o que era, né? A gente, o coro de Roda Viva, era uma coisa assim, muito impressionante. As pessoas contam hoje histórias, são meio exageradas, jogavam o fígado cru na gente, na plateia. Não era exatamente assim, né? A gente pegava o fígado cru, sanguentava nós mesmos, o coro. Aquilo assim, no meio da plateia, era uma coisa na época muito inovadora e muito impressionante. Fez-se o estreia na televisão, contratado pela TV Tupi de São Paulo, para o elenco da novela Superplá, de Braulio Pedroso. Em 1972, foi convidado para trabalhar na Globo. Estreou como Gastão, personagem da novela Bicho do Mato. Aquele ano também esteve em Atatota, contrassenando pela primeira vez na TV com o amigo Marco Nanini. Estreia nesta quarta vez. Enfim, é um grande nome que, infelizmente, o corpo não vai resistir. Tem, ou vai, ou pode resistir, né? Ele tem internado desde outubro. Mas, pelo andar da carruagem, eu penso, não estou agorando, que em 2023, nós podemos perder essa grande referência artística brasileira. Meu nome é Giovanni Braga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.